O título já é bom. Fui expulso do Massuruba, já é bom pra caralho. É, e fui. Eu morava no Rio, eu fazia faculdade lá. E assim, aquele povo com aquele tesão. Aí eu lembro que a gente juntou uns amigos da faculdade. Só que eu fiz faculdade de artes cênicas, gente. Então era assim, era só puta e viado. E eu era puta e viado. Eram os dois, puta e gay. E aí eu lembro que a gente juntou um elenco pra ir nesse... A gente queria ir numa casa de swing. Porque a gente era muito curioso. Só que ninguém tinha namorado, ninguém tinha casal. Então a gente foi em três viados. Eu e um casal de lésbicas. Então fechou os casalzinhos heteronormativos. E a gente foi... Só de fachada na porta. É, só de fachada. E assim, aquele clássico. Enchia uma cara na casa de uma antes, porque a gente não tinha dinheiro pra beber na balada. Aquelas coisas. E a gente foi numa casa de swing. Gente, eu ainda sou menina do interior que fica deslumbrada com as coisas. Aí a gente entrou no primeiro andar, era uma balada. Aí eu comecei a notar que só velho com menina nova. Falei, gente, mas cadê os caras bonitos? Não, velho, velho. Velho, velho. Velho, velho. Velho, velho com menina nova. Aí comecei a entender que as meninas novas estavam no xerecard. É. No Master Coo. Aí, beleza, balada ali, aquele pessoal. Aí o segundo andar que começava uma putariazinha. Tá. E daí entrei com meus viados, com as minhas lésbicas. E era um povo maravilhoso, assim. Nossa Senhora, um povo muito engraçado. Não pode entrar com o celular. Não pode entrar com o celular. E entramos num quarto onde tinha muita gente transando. E a gente tudo amigo, meio bêbado. E eu sou imbecil, né? Eu comecei... Vocês ficaram olhando? Ficam olhando, não tinha que fazer. Parece que a gente fala no... Olha lá, olha aqui. Não, eu tinha que ficar quieto. Tinha que ficar quieto. Mas era escurão ou dava pra ver bem? Meia luz, assim. É mesmo? Mais baixo que essa aqui. Aí eu já comecei. Pra rir, né? Era um corpo em cima do outro. Era. Parece que alguém falou, montinho! E pulou tudo. Era uma cama grande. Aí a maior parte dos casais estava a menina deitada e o cara em pé transando. Tá? Mas tinha gente transando. Tudo contra o nosso, um origami. Essa mina estava transando com ele, mas a boca estava... Ah, tô ligada. E daí nós entramos e ficamos assim. Aí eu já estava com vontade de rir do cacete. Aí eu comecei... Aí uma hora eu ri. Aí quando eu ri, alguém fez... Nossa, tipo biblioteca. Aí eu falei, gente, estamos num culto, estamos na missa. Aí, quando eu não me deixo rir, aí parece que expõe. Aí o que aconteceu? Eu vou ter que fazer o gesto, que eu quase morri. O tio estava transando com a menina. A menina está deitada na cama, o tio. Beleza. Eu estou aqui atrás, ó. Olhando... Tá. Esse tio que está transando, ele está transando. Ele está com o pau dele, não achando. Ele já está transando. Já é o melhor dia da vida dele. Ele com a mãozinha dele, ele começa a fazer isso aqui, ó. O quê? Em você? Tentando achar alguma coisa atrás? Qualquer coisa. Ele estava procurando qualquer coisa. Tá. Podia ser. E você estava encostado na parede? Só que ele conseguiu pegar na minha bunda. Gente, a hora que ele pegou na minha bunda, eu gargalhei altíssimo. Porque eu dei um pulo, porque eu fiz isso aqui, ó. Eu não estava esperando. Cara, eu comecei a gargalhar. Aí me expulsaram dessa sala. Quebrou o clima. Que maravilhoso. Rolas que caíram e tal. Aí, eu peguei e me expulsaram dessa sala. Cara, meus amigos, eles estavam quase infartando para não rir. Sabe quando você vê a lágrima saindo? Negócio duro aqui, né? Porque a gente estava... Ninguém foi ali para transar. A gente era umas crianças grandes. A gente tinha idade, mas, sabe? Tipo, a gente tinha, sei lá, recém-feitos. Dezenove, dezoito. Tudo bêbado, rindo pra caralho. Bêbado de bebida de barata. Que é o que a gente gostou de tomar. Aí, eu fui expulsa dessa salinha. Só que eu falei, mas a minha expedição não acabou? Pelo mundo da putaria. Aí, sobe e desce, sobe e desce. Tinha um terceiro andar. Caralho. O terceiro andar... É, era coisa chique. O terceiro andar era de festinhas privadas. Eu não sabia o que era uma festinha privada. E descobri da pior maneira. Como que é? Você não pode entrar? Eu me perdi do meu amigo. Aí, eu fui... De festa em festa. Ah, você não bateu na porta. Aí, teve uma festa que eu entrei que eu nunca vou esquecer, gente. Era um quarto imenso, imenso. Um quarto não, uma sala de festa. Salão de festa. Todo pintado, assim, com temas da natureza. Não sei porquê. Quer dizer, quando eu vi o pessoal que tava lá, que tava todo mundo pelado, eu entendi. Falei, ah, a galera tá no clima natureza aqui. Adão e Eva. Aí, tinha um monte de cobra. Aí, eu coloquei a minha carinha aqui, ó, da porta. Aí, a galera, entra aí, pô! E eu realmente entrei pra ver se meus amigos estavam. Só que, rapidinho, eu vi que não estavam. Só que, qual que é o problema? Eu entrei na festa, tava todo mundo pelado, e uma moça já pegou uma cerveja e colocou no meu copo. Você acha que eu vou embora, Vileno? Tu me conhece. Aí, eu fiquei com a copinha aqui, e eu não tava conseguindo digerir tanta coisa que eu tava vendo ao mesmo tempo. Era muito... Era, sabe? As bananeiras... As bananas... Enfim, aí, um monte de gente pelada, todo mundo conversando, e parecia um churrasco, porque todo mundo se conhecia. Parecia um churrasco, né? Tava todo mundo nu. Mas não tava conversando? Então, aí é que tá. Era uma sala, assim, retangular. No fundo, tinha uma banheira. Na banheira, tinha uma mulher de quatro. Agora tá ficando bem... Tamo indo. Tamo indo. Tem quantas pessoas ao vivo aí, Madiba? Sete mil. Ó. É, pois é. Aí, tinha uma mulher de quatro, na banheira. Chupando uma outra, que tava sentada na beira da banheira, assim, de perna aberta. Tá entendendo? Tô ligado. Montou a cena aqui? Montei a cena. Tá, beleza. Aí, essa mulher de estar no Rio de Janeiro, eu nunca me esqueci. Ela tá de quatro, ela tira a cabeça do priquito da colega, vira, e fala, aí, não tem ninguém pra comer meu cu, não? E daí, eu tava falecendo, porque pra mim era muito engraçado, eu já era humorista, eu já tava, tipo... Aí, aí, eu quase morri. E daí, nisso, eu falei, acho que não é o lugar pra mim. Aí, eu saí da sala, acabei meus amigos e fui embora. Só que daí, eu tenho essa história, tipo, sabe aquelas histórias que você tem, que você conta em toda festa? Sim, sim. Eu já contei essa história um milhão de vezes. Só que eu nunca tinha feito texto de startup, tipo, dessa história, porque eu namorava, e eu achava que eu não podia falar esse tipo de coisa, não tinha essa liberdade. Ah, mesmo você, você tinha um pouco de... Eu tinha. É mesmo? aí, depois que eu terminei o namoro, lancei esses vídeos que eu te falei, da cirurgia, da cirurgia do silicone, e não, mas eu falei, cara, por que eu não conto essa história, que eu adoro contar? E daí, sentei com os meninos, a gente fez um panteapzinho, tipo, colocou uma pedinha ou outra aqui, que eu não tinha. A história já era boa, só de contar a história. A história já era boa, tal, aí lancei, fui expulsa da suruba. Em uma semana, deu um milhão. E o meu canal cresceu muito. Aí eu falei, meu caralho, o que que aconteceu? E aí, eu já tava, só que nessa, eu já tava muito empenhada, tipo, testando todo dia, fazendo show, em tudo quanto era lugar. Bruna, tem cinco minutos pra você fazer aí, na casa do caralho. Você vê? Você veio? Vou, vou. E daí, eu já tava nessa pilha, porque... Porque eu sempre amei stand-up. É agora, o meu canal andar com stand-up, eu achava do canal. Mas você não era a pessoa de escrever sempre? Não. Por quê? Não, porque, primeiro que a minha geração não foi criada assim, A gente vem de uma geração onde você tinha que ter quinze minutos, matador, depois, até você chegar em uma hora, levava um tempo, tal. e eu fiquei fazendo o meu solo, o mesmo solo, por anos. tô commitendo. Tchau. Tchau.